E a informação que saiu agora é que Leila Pereira e o Palmeiras querem a contratação do Gabigol e não descartam pagar pelo jogador na janela de transferência do meio do ano. Flamengo faz nova proposta para Lásio e agora uma proposta de compra por Marcos Antônio, que é um pedido do técnico Tite. Pré-jogo e provável time de Flamengo e Juventude, porque daqui a pouquinho a bola vai rolar pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro e eu estou aqui em Caxias do Sul para cobrir e mostrar tudo para você. Fala, meus camaradas e minhas camaradas! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, o canal Flazueiro. Eu estou chegando, contudo, na tarde desta quarta-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão de notícias e informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo. O clube de regatas do Flamengo. Nosso amor! Mas antes de qualquer coisa, antes de eu falar do provável time, antes de eu falar sobre essa proposta do Palmeiras ao Gabigol, de eu falar da nova proposta que o Flamengo fez pelo Marcos Antônio, antes de eu falar qualquer uma dessas coisas, deixa eu pedir a você para se inscrever no canal, você que não é inscrito. Cara, tem um botão aqui embaixo escrito INSCREVA-SE. Se inscreve no canal, você não paga nada por isso e ajuda demais a gente. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui, já falando sobre Felipe Luiz, que está fazendo agora, inclusive, a sua estreia como técnico do Sub-20 do Flamengo. O Flamengo está jogando contra o Fortaleza e o Felipe Luiz está fazendo a sua estreia como novo treinador do Mengão. Desejo aí ao Felipe toda sorte que o Flamengo consiga vencer e que ele consiga ter muito sucesso também na equipe Sub-20 do Mengão. Bom, mudando de assunto, falar do jogo de daqui a pouco, porque a bola vai rolar 8 horas da noite. É 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Flamengo e Juventude. Provável time do Flamengo, Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira é a dupla de zaga, Ayrton Lucas na lateral esquerda. Ayrton Lucas que está com desgaste muito grande. Tanto ele como o Lohan estão muito desgastados fisicamente. Gerson e Léo Ortiz é a dupla de volante, Lohan no meio campo, Vitor Hugo, provável time é com Vitor Hugo jogando na ponta esquerda, Luiz Araújo jogando na ponta direita e Pedro jogando de centroavante. Lembrando que esse é o provável time do Mengão. Lembrando que o Flamengo tem 9 desfalques para esse jogo, Arrascaída, Dela Cruz, Matias Vinha, Varela e Eric Pulgar estão disputando a Copa América. Igor Jesus está com entorce no tornozelo esquerdo, Everton Cebolinha está com uma lesão no quadril e Bruno Henrique está com um trauma no pé esquerdo. Esses são os desfalques, são 8 desfalques na verdade. O Flamengo tem aí para essa partida de hoje, bem complicada, bem sinistra. Além de tudo, tem o Alan e o Léo Ortiz que estão pendurados com cartões amarelos. Já do lado do Juventude, provável time, goleiro Matheus Claus, João Lucas. Ele jogava no Bangu, veio para o Flamengo. Jogou 2019 inclusive no Flamengo. João Lucas, Danilo Bosa, Rodrigo San, Alan Rucham, Kaique Jadson e Nenê no meio campo, Lucas Barbosa, Eric e Gilberto. Toma cuidado com o Gilberto. O Gilberto tem uma coisa que ele gosta de fazer gol no Flamengo. Tem que tomar muito cuidado com esse cara. Não pode dar mole para ele. Não pode dar mole. Se der mole para ele é problema. Não pode vacilar. É ficar atento. É jogar hoje com a consciência que precisa vencer. Com a consciência que precisa ganhar. E sobretudo, com a responsabilidade. Está todo mundo vestindo a camisa do Flamengo. O Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro. A gente já sabe que é contra tudo, é contra todos. A gente sabe que o Flamengo na liderança incomoda muita gente. E se for campeão vai incomodar cada vez mais. Mas o mais importante é todo mundo fazer a parte hoje. Jogadores dentro de campo, fazer a parte. A torcida que estiver aqui, fazer a parte. Quem estiver de casa também, enviar energias positivas e fazer a parte. Todo mundo fizer a sua parte. A gente vai empurrar o Mengão para essa vitória. Mesmo com todas as dificuldades que tem de jogar aqui no estádio Alfredo Jacone. Bom, mudando de assunto. Deixa eu falar agora sobre a transmissão do jogo. Muita gente está perguntando. Onde é que vai passar esse jogo? Esse jogo hoje só vai passar no pay-per-view. Então você que não tem o pay-per-view na sua casa. Vou te aconselhar a assistir esse jogo comigo. Na Flazoeiro TV. A gente vai transmitir o jogo Pique Rádio. Eu, Mauro Santana, Wesley Ramon, William Godoy. Uma transmissão 100% rubro-negra. Que você não paga absolutamente nada para acompanhar. É só colocar aqui na pesquisa do YouTube. Flazoeiro TV. A gente vai estar ao vivo já a partir das 5h30 da tarde. Então você que está acompanhando esse vídeo aqui. Acabou o vídeo? Vai lá. Flazoeiro TV. A gente já vai estar ao vivo. E você vai poder acompanhar junto com a gente. Vou até deixar o link aqui no comentário fixado do vídeo. O link da Flazoeiro TV. Para você poder ir lá e acompanhar a live junto com a gente. Está certo? 5h30 da tarde já estaremos ao vivo. 5h30 da tarde. Estaremos ao vivo no pré-jogo já. Dessa partida entre Flamengo e Juventude. Como eu disse, o jogo é 8h da noite. Bom, mudando de assunto. Deixa eu falar agora sobre a proposta que o Flamengo fez pelo Marcos Antônio da Lázio. Porque o Flamengo tinha feito uma proposta de empréstimo. A Lázio devolveu a proposta para o Flamengo. Dizendo que não aceitava o empréstimo com opção de compra. Apenas com obrigação de compra. E dizendo que o interesse número 1 da Lázio era vender o jogador. Então o Flamengo fez uma proposta de compra para o jogador. Eles estavam pedindo 6 milhões de euros. O Flamengo agora oferece 6 milhões de euros. Dá algo na casa dos 32 milhões de reais. O Flamengo ofereceu uma proposta de 4 milhões e meio de euros. Isso aí vezes 5 ali, vezes 6. Dá mais ou menos uns 27, 26, 27 milhões de reais. O Flamengo tentou 6 milhões de reais a menos na pedida da Lázio pelo Marcos Antônio. Eles rejeitaram essa segunda proposta do Flamengo. E o Flamengo já prepara uma terceira proposta pelo jogador. Então fez a primeira. A Lázio de empréstimo. A Lázio rejeitou de cara. Fez a segunda. A Lázio também rejeitou. Porém a segunda agrada mais a Lázio. Que já decidiu que o jogador não vai ficar. Ah, inclusive a informação é que o atleta é um pedido do técnico Tite. O Tite teria pedido a contratação do jogador. Muita gente me perguntando sobre o Carlinhos. O Carlinhos está na lista dos relacionados para o jogo de hoje. Estará à disposição do técnico Tite no banco de reservas. Para quem queria saber, Carlinhos está relacionado. Matheus Gonçalves está relacionado. Tem vários jogadores aqui já na lista. Muito garoto da base também na lista dos relacionados. E o Carlinhos especialmente vai estar no banco de reservas hoje. À disposição do técnico Tite. Bom, mudando de assunto. Deixa eu falar agora sobre a situação do Gabigol no Palmeiras. Porque essa notícia movimentou a tarde. Deva tudo parado, tudo tranquilo. Do nada saiu a notícia no UOL. De que o Palmeiras quer a contratação do Gabigol. E que teria feito uma sondagem ao jogador. E a sondagem é basicamente a seguinte. E aí? Você quer vir jogar aqui? Qual é... Quanto você queria ganhar? Qual é a sua ideia de salário? Qual é a sua ideia de receber? Qual é a sua... É basicamente isso. Não tem muito o que se fazer. É... O Flamengo pergunta quanto o jogador quer ganhar. O jogador fala quanto quer ganhar. E o Flamengo dá ou não prosseguimento na negociação. Agora vai depender de uma série de coisas. Primeiro, a prioridade do Gabigol é permanecer no Flamengo. Ele está esperando até a primeira semana de julho. O Flamengo chamar ele para conversar. Caso o Flamengo não chame para conversar nessa primeira semana de julho. Que já é semana que vem. Ele vai começar a ouvir as propostas. Tem a proposta do Corinthians. Desde o final do ano passado. Desde o começo do ano, né? Desse ano. O Corinthians quer o Gabigol. Tem a proposta do Cruzeiro. Esse aí, eu acho que é a que chega mais forte. Porque no Cruzeiro, o Gabigol, ele chega para ser o cara do time. Com salário, talvez o maior salário da vida dele. E tem a proposta agora do Palmeiras. A Leila, inclusive, não descarta a possibilidade de pagar ao Flamengo para liberar o Gabigol já agora no meio do ano. O Palmeiras não está descartando essa possibilidade. Eles vão perder o Hendrick, que é o homem de referência na área. E aí, vai depender de como é que vai ficar essa situação específica da contratação ou não do Gabriel Barbosa ou Gabigol. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Eu não quero que o Gabigol saia do Flamengo para nenhum time aqui do Brasil. Eu acho que o Flamengo deveria conversar com ele. Talvez ajustar essa questão salarial. Ajustar essa questão de tempo de contrato. tentar recuperar o jogador, jogador que já deu muitas alegrias para a gente. Mas as propostas estão chegando e as coisas estão acontecendo. Cabe agora a gente esperar para ver como é que vai ficar tudo isso. Bom, para terminar o vídeo, deixa eu pedir para você compartilhar. Cara, a gente teve na última semana 6 mil compartilhamentos aqui no canal. A galera está compartilhando. Eu queria pedir para você continuar compartilhando o vídeo. Tem um botão aqui de compartilhar. Você não paga nada para compartilhar. É só você clicar aqui em compartilhar. Enviar para os grupos de WhatsApp. Enviar para as pessoas que você conhece. Enviar até para os seus amigos palmeirenses. Fala aí, o Flazoeiro está falando aqui que a Leila está querendo o Gabigol. Envia para quem você conhece. Envia para todo mundo que você conhece. Porque você vai estar ajudando bastante aqui no nosso trabalho. No nosso crescimento. Está certo? Daqui a pouquinho, 5h30 da tarde, eu estou ao vivo. Flazoeiro TV. Vamos lá para a live. Vamos bater um papo sobre o Flamengo. É bom que na live vocês conseguem escrever no chat lá. Eu consigo acompanhar o chat. Consigo ver o que vocês estão achando do jogo. Consigo ter interatividade com vocês. E saber também qual é a ideia de vocês. O que vocês esperam da partida do Flamengo. Está certo? Vou ficando por aqui. Não é inscrito no canal? Se inscreve no canal. Acione o sino da notificação. Deixa o teu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Estou esperando vocês lá. Flazoeiro TV. É nóis. Tchau.